Sim, mas vocês sabem, né, que eu tô no bendito Tinder Eu falo bendito assim porque a última vez que eu baixei o Tinder eu quase saí casado Então como um bom filho eu retorno a casa, né, aqui eu chego pra usufruir Do melhor que essa casa me fornece, se é que vocês me entendem Descrição, tenho 32 anos Hum, já gostei, né, gente, porque quem gosta de irê é mucilom Eu vou lá nos 30 mais porque pelo menos tem alguma coisa pra me oferecer, né E referindo a uma casa, estabilidade, o emprego, né, que é importante Sou do time da sinceridade, geminiano da gema, gente Eu já deveria ter desistido daí Mas alguma coisa tava me impulsionando pra cima, véi E essa coisa era cara Gente, que delícia, meus amores Apaixonado por cachorros Pois é, mori, ó, já tem um aqui, ó, não podemos casar já? Tenho 1,78 de altura E por último, sou de São Paulo, tô passeando aqui na cidade Dá mete aí, vai Dá mete aí, vai, achei muito gay Gente, sabe aquele tipo de pessoa que você conversa, conversa, conversa E a conversa simplesmente não acaba? Gente, eu vivi 3 meses de conversa em 3 dias E óbvio que eu me emocionei desde o princípio, né, moço? Porque quem é frio é defunto Comigo vai ser intensidade, fogo do capê E olha só, amores, a lenda passou simplesmente o tempo inteiro conversando comigo Tipo, não me pediu foto, se é que vocês sabem a foto de que, né, eu tô me referindo Gente, muito respeitador Sim, eu me apaixonei Sim, mori, depois desses 3 dias aí de conversa, né, ela ainda resolveu me chamar pra sair E ele já veio me perguntando, mori, quais restaurantes de Natal que eu não conhecia Gente, e eu amei Querendo ganhar o taurino pela boca E aí, né, amores, ele veio me perguntar se podia vir me buscar em casa Mas, gente, como eu sou uma pessoa que preza muito pela segurança própria, né, minha vida É óbvio que eu deixei ele vir pegar na minha casa Amores, quando esse homem chegou, juro pra vocês, eu olhei assim pra ele e lembrei logo daquela parte da descrição Sou do time da sinceridade Gente, eu esperava uma lapa de homem afial e uma perna de pau Mas recebi um toque de amarracachou Sim, mors, ele era da tropa dos que faltam um minhocinho no joelho Porque na descrição ele falou que tem 1,78 de altura Aí chega que tem 1,68 Gente, eu acho que na hora de escrever o celular dele bugou E no lugar de colocar o 6, colocou o 7 Mas como eu amo passar um pano pra macho, né, gente Só por ser macho, eu já venho assim, ó Rapidamente com um pano na mão E também, né, amores, em minha defesa Eu era louco pra conhecer um toquinho de amarracachorro Eu acho muito fofinho E aí, né, amores, ele desceu do carro Veio abrir a porta do carro pra mim, né E ainda veio me perguntar se podia me dar um beijo no rosto Gente, que homem cheiroso, meus amores E aí, né, amores, ele abriu a porta do carro pra mim e eu fiquei Sério? É isso mesmo, meus amores Eu não tô entendendo, sabe? Eu não estou acostumado com essas regalias Gente, juro pra vocês, eu não gosto muito de ser passivo, entendeu? Mas nessas horas aí, eu deixei ele ser o quão ativo ele quiser O carro lindo, cheiroso, igual a ele Gente, esse homem percorreu mais de 30 minutos pra vir me buscar em casa Além da só ter altura minimalista, velho Porque nas atitudes, ele era um maximalista mesmo O que faltava na altura, ele recompensava com atitudes Porque sobrefazia a linha dos librianos, né, amores? Ó, a balança Aí a gente chegou no restaurante, né, gente? O restaurante é extremamente chique A gente escolheu, né, a comida juntos Gente, um arroz tão cremoso Eu nunca tinha visto uma cremosidade tão grande na minha vida Além dela, não vinha um seco, meus amores Mas pediam suave, né? Porque a lenda aqui não gosta de vinho seco Ai, achei fofo Enfim, meus amores, conversamos mais, né? Porque o que não faltava naquele homem era um assunto Gente, eu amo gente comunicativa Extrovertida, assim, mas não tão extrovertida, entendeu? Mas quem sabe conversar? Tem uma lábia boa de conversa? Conversa sobre todos os assuntos E no final de tudo, a atitude mais esperada, né, meus amores? Ele pagou tudo, pagou a conta Gente, eu achei muito chique Que homem era aquele? Depois ele veio me deixar em casa, né? Quando chegamos aqui fora A gente ainda passou uns 5 minutos dentro do carro, né? Conversando Gente, minha autoestima não é alta não É lá nas nuvens E esse filme ainda fez subir mais ainda, velho Porque o homem me elogiava tanto E é o meu que eu retribuía, né, meus amores? Porque ele, tipo, era muito lindo E além de ser lindo Tinha muitas qualidades E é isso aí, né, meus amores? Eu só não vou me casar com esse homem, né? Já fazer ele ser pai de Belinda Porque realmente eu não quero me enfiar Dentro de um relacionamento à distância Mas se ele quiser levar eu e Belinda, né? Pra morar junto com ele Deus, seu filho tá pronto